Música Brindagem inimiga variada Inimigo atingido Essa deve ter atravessado a carcaça deles Pegamos ele Nem o arranhamos Brindagem inimiga variada Outro tiro desse ele já era Inimigo atingido Não conseguimos penetrar a brindagem inimiga Penetramos a brindagem inimiga Inimigo atingido Não conseguimos ver o que está acontecendo Nem o arranhamos Sistema 8 Penetramos a brindagem inimiga Pegamos ele Não conseguimos ver o que está acontecendo